Chão, céu, caos Chão, céu, caos Chão, céu, caos O que ele quer é pé E não palavra É isso que ele quer O que ele quer é nós Na sua vara Parece o que ele quer Parece até a luz De uma mortalha Onde guardou o ogor O que ele tem na voz Que vem da cara É alegria e pó Parece até que o som Do seu cajado Ensina o nosso pé O que ele quer é o pé Que vem no salto É isso que ele quer Mas se não vem no amor Nem vem do alto Só gente, a gente é A lama, o chão, a dança Um Deus no asfalto Só isso a gente quer Quem pisou no céu? Quem pisou no caos? Quem pisou no caos? Quem pisou no caos? Quem pisou no caos? O caos? Quem já pisou no caos? Quem pisou no caos? O caos, 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 caos. E aí 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 E aí